Opa, tudo bom? E se não tiver, vai ficar agora Porque a gente vai continuar aqui Nossa aventura em Som de Mind Bora lá, o telefone já tá tocando aqui Que aquele louco já tá me ligando, né Da última vez eu consegui fazer a fuga Dali de dentro, do Esqueci o nome do doidão lá, Steven, sei lá como é que é o nome dele Como é que entra aqui, velho De forma rápida e eficaz, ah tem uma porta, né Douglas É óbvio, né, fica pela porta, uh, tem coisa pra caramba Bravo, você só precisou de uma Não, pera Eu, eu, eu Eu atendi esse telefone da vez passada Tá, 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 tá bom Irmão, eu já atendi você da vez passada, tá Deixa eu pegar minhas coisas aqui, velho Bateria é sempre bom No vídeo passado eu atendi esse cara Eu lembrei na hora que eu li o Bravo ali Tá Mal saberem que não foi uma hora, né, beleza Ah, deixa eu só Fazer um negócio aqui antes Que é Cara Ó Se hidrate, é sério Hum Uhum Ah, uma aguinha Fica hidratado, velho É sério, se você não se hidratou ainda, vale a se hidratar, hein Como diria minha mãe Mas vale Três pedras no caminho do que uma no rim, né, velho Foi impressão minha ou veio uma fumaça ali? Acho que foi impressão minha Ah, tem alguma coisa aqui secreta, velho Pra mim, nesse meio de mato aqui Não sei Uma velocinida Um resista me ensina Sei lá como é que eu não dou aquelas paradas, velho Uh, olha, bala Esse túnel não dá mais na pedreira ou no depósito ferroviário Quer dizer, dá sim Ele só teve um episódio de explosão intermitente Bom Onde é que eu tenho que ir, então, velho Tá, ele já tá falando que é saída, né Eu acho que eu tenho que seguir aqui Nossa, bebi água, tô rotando agora Eu tenho que seguir aqui, né Cara, deixa eu só Ah, tá, ok Beleza Ah, aqui é a fumaça O que é isso, porra? Ah, é um farol, tá louco, velho? Cadê, mano? Tá, ok Isso Nossa 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 Ele tá me seguindo É, porra, ele tá tacando coisa em mim, olha isso Ai, 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 ai Sai, sai, sua bosta Caralho What the fuck, velho Eu pensei que não ia vir, velho O que é isso? Ah, fora-se, vambora, velho Não sei lá o que é aquilo Vambora, 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 vambora Sai, sua merda Sai, sua merda Sai, sua merda É isso E agora? E agora? E agora, seu otário E agora? E agora? Isso aqui E aí? E aí? Merda, meu caralho Nossa, mas é farol Mas é Ah, não, não, não Não Nossa Ah, mano, como é que eu vou ler aquilo ali, velho? Isso foi no incentivo, mano Não dá, não dá pra ler Você me desculpa, mas não dá pra ler aquilo O jogo não pausa Espera, você não vai destruir minha casa Ah, tá Ele tentou Ele tentou muito O que é isso? Mistério sobre Mano, o jogo não pausa O jogo não pausa Eu acho que quando eu tô lendo O jogo não pausa Deixa eu testar Vou testar, hein Vou testar Mistério sobre o incêndio do farol Se agrava Coluna de Jorge Avalos Na segunda-feira Na semana passada Nós Nós da Gazeta do Condado de Virgil Descobrimos que a polícia local recebeu uma ligação sinistra O autor da chamada não se identificou Mas após a investigação Acreditamos que possa ter sido Alan Schorio de Mithel Heaven Operador do farol Na Amada Baía de Petmos Pergunte a qualquer morador do condado No 13 de março de 97 Ah, pausa-se o jogo Jogo pausa, jogo pausa, jogo pausa Vamos ler isso aqui Coluna de Jorge Avalos De quem ou de que é a culpa pelas aparições do último mês? Visitante da galáxia de... Andai! Não pausa porra nenhuma, velho Visitante da galáxia de Andrômeda Testamento de confidenciagem com o Nistos Para descobrir fui entrevistar alguns desvios de Milton Ele não... Show De que eu sou? Receio pro sonista do Hotel Pandora Gente, gente, eu vou morrer Eu vou morrer Deixa eu... Pera, pera Eu acho que se eu ficar abaixado eu consigo É... Receio pro sonista do Hotel Pandora Lembra-se de um ruído alto De vento passando... Nossa, eu tô tomando dano De vento passando por cima da cabeça Um carão... Não, não, não dá, não dá Não, você me desculpa Não vai dar pra me ler Pausa o vídeo de ler, tá? Não dá, não dá Não dá muito mesmo Eu vou morrer, velho Tá louco? Tá louco? O cara tá atacando coisa em mim É farol... É farol apitando na minha cabeça É tudo, velho Aí não dá, mano Cadê o farol de bosta? Olha lá Sai! Sai, seu bosta Vambora, vambora, vambora Nossa, eu vou dar um tiro nesse mesmo Nossa, filha da puta Você é um filho da puta Vai! Nossa, o cara tá muito louco, velho Vambora, 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 vambora Eu achei pra cá que é pra mim, né? Mas sei lá, mano Sei lá, vambora Só corre Só corre Só corre Só corre, só corre, Deus Só corre Ué, só corre Nossa, essa fumaça vem me dar slow Olha o cara tá criando coisa em mim, velho Aqui é uma luz Ok Uh, bala Ah, mas eu não preciso Ah, tá Acho que é só uma luzinha no fim do túnel Ah, mas ele não vem pra cá, né? Relaxo Não, vem não Vem não Vem não Vem não, vem não, viu, Douglas Vem não Vem não Caralho Ah Tá recarregando, pera Ok Uh, que isso? 10 HP Tá, tá, tá O que é isso aqui? Ah, sei lá, velho O que eu tô pegando Só sei o que eu tô pegando Vem, vem, vem Aham Merda, caralho Não, não, não Esse vídeo aqui Começou de formas Que eu não queria, tá? Nossa, velho O cara tá atacando tudo Que ele pode em mim, velho O que tá acontecendo, cara? Ele tá vindo? Um minuto Só tá atacando tudo Ok, a gente abre aqui É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso Pera, eu voltei pro mesmo lugar Que eu tava antes Ih, o cara louco Tá vindo Puta merda É sério, mano Entra aqui Ah, mas agora tem Mas agora tem meio De eu destruir ali, ó Você viu? Olha lá Olha lá Olha lá Volte ao farol Remove o bloqueio Tá, removi O que que tá acontecendo aqui? Eu já li isso, não já? Já, já li, já li Tá, beleza Chegamos com segurança pra cá Segurança entre aspas, né? Mas pelo menos cheguei, né? Opa, calma aí, irmão Pera rapidinho Acho que é Acho que é a Oi me ligando, né? A Vivo, sei lá Ah, deixa eu que ligar Dá um Dá um Opa, não Deixa eu ligar, não é? Alô? Acordar soando frio Sob ameaça de espiões do governo E amar tudo isso Não é normal É, eu também acho que não, velho Perder seus pacientes Também não é normal A paranoia vai te consumir, não vai? Mano, você que tá paranoico Não é eu Tá bom, né? Olha isso Olha a decoração aqui Eita, tem uma chave aqui Eu não pego essa chave, não? É uma chave estática Chave da TV Tá bom, né, velho? Tá bom, né? Tem mais coisa por aqui, velho Sei lá, mano Cara, eu acho que esse enigma Eu resolvi rápido, hein? Eu acho que Isso seria uma enigma, né? O que realmente aconteceu com Alan Shore Coluna de Jorge Avalos Em caso O caso de Alan Shore Faroleiro Suspeito de iniciar um incêndio Que consumiu partes do ponto ícone Continua sendo um assunto quente Eu entendi o trocadilho, tá? Alan é um cara bem estranho Mas botar fogo na própria casa? Não sei se ele seria capaz de fazer algo assim Disse Frank Nelson Visitante frequente do ponto ícone Um comunicado oficial do departamento de polícia De Milton Heaven Afirma que Alan usou um sinalizador Para iniciar o incêndio E que o caso está sendo investigado Como uma tentativa de suicídio mal sucedida Este repórter, no entanto Tem suas dúvidas Porque Alan teria um sinalizador Item mais comum em navios Espera Porque Alan teria um sinalizador Item mais comum em navios Não em faróis Hum É verdade, é verdade, é verdade É Fragata o SS Tânatus no local do acidente A situação fica ainda mais intrigante Quando se leva Quando se leva em consideração A ligação que Alan fez à polícia Logo antes do incidente Na qual ele mencionava Homens de preto Qual é a sua missão? Mentira É Entrando e saindo do local Do desastre do navio Na praia de Patmos Será que Alan viu algo que não devia? Ou será isso apenas um produto Da imaginação de um homem Mentalmente instável? Apenas Alan Shore pode responder E talvez ele nunca mais acorde 20 de março de 1997 Esse aqui eu consigo ler, né? Como é que os caras me colocam Oh, fit de HP Como é que Uh, tem alguma coisa aqui? Como eu estava dizendo, né? Como é que os caras me colocam A porra de um negócio para ler Num lugar que não dá para ler? Porque quando eu estou lendo Não pausa o jogo Né? Tive um pesadelo E fui para a super loja nova E uma moça com sangue jorrando Do pescoço Jogou vidro em mim Talvez eu não estivesse sonhando Não está muito claro Faz três dias que eu não durmo Eita Foi a A outra lá, né? A loucona tímida Nossa, que porra é essa, mano? Não tem a doida tímida? Eita, pera A casa mudou? Ah Pera What the fuck Nossa, a casa mudou muito, velho Cara, essa porta aqui, mano Me lembro de um filme que eu assisti Eu acho que é a Freira Sei lá, mano Tinha um lugar Sei lá É um filme de terror Tinha um lugar Tinha um lugar Parecido com esse aqui Que tinha uma porta cheia de corrente E assim, enfim Se você sabe que filme que é Você pode falar embaixo Mas eu esqueci No ensino médio Eu costumava me esconder Na câmara escura Eu nem era do clube de fotografia A luz vermelha me acalmava Era a chave da minha sanidade Ah, já resolvi esse puzzle, minha amiga O que tem pra cá? Agora são quatro e quarenta e nove da tarde Estou no ícone olhando para a vastidão do mar Estou triste Não sei porquê A tristeza fez morada no meu peito Ela se mudou com tudo que tinha E agora vive lá Que idiotice O doutor falou que eu tenho que botar para fora Quando sentir que tenho algo a dizer em voz alta Mas minha garganta está doendo E agora Eu só queria dizer que estou triste Estou falando isso E não Para quem? Estou falando para o mar Estou triste Pronto Faça o que quiser com essa informação Tá bom, né? Sinto muito a impressão da tristeza, mano Na moral Esse aqui parece um cara com meio com Depressão, né? Não sei se eu estiver falando merda Opa Tem Uh, olha só Já vi outra chave ali Né? Parece que ele tinha meio com a depressão Não sei Que a tristeza fez morada no peito dele Acho que esse jogo trata de assuntos assim, né? E aí, mano Você vai piscar de novo Eu não vai Peguei Chave do relógio Ok, beleza Só falta uma chave Ah, isso não funciona Ah, isso funciona Ok, usei uma Não, acho que não vai Chave da TV Então a chave da TV aqui embaixo Ok, falta uma chave agora Uma chavosa, uma chavosa Uh, está aqui dentro Com certeza Batera O pessoal tem que olhar com calma Deixa eu fechar a porta Não, não tem como carregar também Não, apague essa lanterna, porra Hum, onde é que tem uma chave aqui, mano? Onde é que tem uma chave Onde é que tem uma chave decente aqui pro pai? Eu consigo ver no espelho? Cara, tem que ser aqui, né, mano? Olha ela aqui, cara Beleza, chave da boia Ok, é a última chave Mas eu não explorei pra cá ainda, né? Deixa eu só dar uma olhadinha pra cá Ah, não, aqui A casa não mudou É porque eu sou idiota Eu consigo sa... Eu não consigo sair mais, né? Pra te falar a verdade Ok Vamos, vamos, vamos Travar aqui, então Chave da boia Funciona, é isso É isso, acho que funciona, né? Lógico que o Luke ia me ligar, né? Pera Ok Vou fechar isso aqui Vou pegar isso aqui Vou pegar aqui no HP Vou pegar aqui também Agora eu Alô? Seu tolo Você acha que pode substituir A personalidade devastada do Alan Por uma nova? Trocá-la como uma simples lâmpada? Vai em frente Mas eu posso esperar Pra vê-la se espatifar nas suas mãos Ah, irmão Você não sabe o que você tá falando Eu tô mudando comigo aqui? Ah, não, toma não Beleza Vamos subir, então, né? Vamos subir Cara, falta Três comprimidos Pra me pegar aqui, mano E eu faço a mesma decadência Esses três comprimidos Eu acho que eu dei uma explorada Bem bacanuda Aqui nesse nível Tá, pra te falar a verdade, hein, velho Eita Nossa Tô pro par... Nossa Nossa, tá muito alto, velho Uh, que isso Gente Deixa eu lutear aqui rapidinho Ai Tomei dano? Ai, tomei dano, velho Pera, calma Eu tô tomando dano nessa porra Como é que eu faço com isso aí Pra mim entrar aqui de volta Ah, tá Oxe Eu não sei o que ia fazer aqui não Mas, enfim, né Tá muito bom isso aqui, velho Eu tô tomando dano, porra Tem veneno ali, velho Nossa Gente Gente Beleza, eu vou morrer Eu vou, eu vou Vou pegar uma bateria aqui Será que é isso que eu peguei? Tá Tá E aí, mano Como é que eu vou fazer aqui? Eu não sei como é que faz Eu tô tomando dano Eu tô muito tomando dano, velho Mano, eu vou morrer Porque eu não sei como é que faz aqui Eu não sei o que tem que fazer Essa porra não substitui, velho Nossa Eu vou, eu vou muito, eu vou muito Velho E aí, mano Qual o segredo dessa buceta? Não sei Eu não sei Eu sinceramente, não sei Jogo Minha luz ali? Mano, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou muito porque eu não sei o que tem que fazer aqui Ah, que legal, né, cara Não, essa morte não valeu, velho Não, não, não Mano, mano, essa morte Essa morte foi horrorosa Isso nem valeu Calma que eu volto lá Eu vou descobrir o que tem que fazer Só um minuto Eu acho Beleza, tô aqui de novo Tá, tá Eu não sei, eu não sei o que eu vou arrumar aqui Só sei que Eu acho que eu tenho que cacetar essa porra Pra que ele fica piscando Né, então A coisa mais óbvia que se fazer aqui É cacetar essa merda Olha isso Ai, seu bosta Ai, não puli Isso Isso Uhum Mano Tomar que seja isso Tomar que não esteja fazendo merda Tá bom? Ah, cara, a gente resolve tudo assim Tá na porrada? Tá, 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 aceito, aceito, aceito Cara, eu morri à toa Aquela hora, velho Sério, mano Sério que eu morri à toa Praticamente Cadê as vidas aqui nessa porra? Não tem nem uma vida aqui pro pai não, velho Na moral Porra, sacanagem, velho Mano, é sério? É sério que foi simplesmente Eu sentar a porrada no negócio Que melhorou? Tá bom, né? Queimou Claro, você tá sem energia Ah, tá, tá sem energia Ah, tá Eu pensei que tinha queimado Não, pai Isso aqui pra mim tá queimado, velho Pra você, você não acha que tá queimado? A lâmpada fica preta Ela queima, não? Não deve ser, então, né? Salvou o jogo Mano, eu morri pra aquela merda à toa Sério? Sério que era só sentar o sarrafo E o negócio ia lá e consertava Na moral Ah, caralho Nossa, tomou um susto, velho Sai fora, mano Eita Pegamos HP de volta aqui, né? Tem alguém mesmo fora lá? É que não desce, velho Nossa, moleque Você nas tumbas é gípsis aqui Uh, HP, velho Sempre bom, né? Olha só Uma carta aqui Mais da de HP Vamos ler O gerador tendo mostrado sinais de deterioração Às vezes, se for desligar após a limpeza Ele precisa de um empurrão pra pegar no tranco É mais coisa pra bater, né? Curiosamente, eu me identifico com isso Tá bom Tá bom Ah, é porque o cara gosta de apanhar, né, velho Sei lá, velho Ela tá aberta aqui, né? Ah, tá, beleza Como é que eu vou restarar a energia aqui agora desse local? Ah, velho Vem cá não Vem cá não, velho Na moral Não mata não É melhor ficar puto, né? Não vai não Tem aqui de bom, ó Opa Eita, tem como passar pra lá, hein? Eita Nossa, o alien vai ter que vir cá Vai quebrar isso aqui pra não pegar as coisas, né? Ah, tá É só dar um Uf, aqui, ó Tá fora Isso, quebra aí pra mim Quebra aí pra mim que tem item ali pra me pegar Vem Passa aqui de novo Passa aqui Quebra você, porra Quebra merda Opa Tá fora Rambora, 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 rambora Sai, porra Nossa, tá cheiro, tá só fumaça ali Pera aí, irmão, rapidinho Rapidinho, rapidinho Rapidinho Deixa eu ficar aqui Aqui não pode machucar Opa A bala, velho Sério, mano Sério, bala? O que é isso? Bateria, sempre bom Ok Nossa, eu tenho duas negócios só, mano Poxa, eu gastei à toa, velho Ah, não gastei não Ah, ele não veio pra cá, né? Eita Calma Deixa eu liberar ali também Ok, a gente libera ali agora, ó Ploft, isso Cadê o cara? Ah Tá fora Tô bom, acho Ok Ok Eu vou fazer ele liberar ali pra mim Mas antes, deixa eu entrar aqui Nossa, tem coisa aqui dentro, velho Ah, não Aqui dentro não É aqui atrás, ó Que isso, porra Eu tô preso Ah, não, eu tô preso não, tá louco Muita coisa por um momento só Eu acho Irmão, pega aqui Vem, pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Ah, porra Calma, deixa eu recarregar Isso Isso aqui é fumaça negra, né? Acho que era Sei lá, mano Vamos nominar ali É, eu acho que era Eu acho que era, eu acho que era Tá queimando, né? Tá queimando, né? Uh, tem coisa ali Não, pera Como é que eu entrei atrás? De formas De formas De formas legais Ah, é aqui, olha Vem cá, rapidinho, mano Aqui, ó Isso Aqui, ó Não, você vem aqui Cadê ele? Quebra aqui pra nós, velho Na moral, rapidinho Isso Agora vai embora Vai embora, seu bosta Vai embora Vai O que é isso aqui? Tá, beleza Peguei todos os itens dali Agora tem Ah, esse ali eu já peguei Uh, tem coisa aqui Bateria Sai, velho Sai, mano Ok, cara Esse cara nem me dá medo Mas ele só me dá um susto De vez em quando Uh Tá Catei tudo o que tinha que catar aqui dentro Sai, velho Picho chato, velho Vamos embora Vamos embora Eita, tem mais Ah, não Esse ali eu já peguei Ok, já peguei tudo Já peguei tudo Sai A luz é sua Eu sei Pera O que eu tenho que fazer? Eu não já dei um tranco nisso aqui? Ué Não entendi Ah, tem que dar um tranco nele É isso Olha, tá quase Uhum É isso? Funcionou essa porra? Acho que não, né? Tem que dar mais tranco Ah Sai, velho Porra Calma, 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 calma Vou botar uma perna na mão Ok, agora eu volto lá Correndo Foi? Uh, ligou Ligou, 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 ligou Ligou, ligou Ligou Suceful Suceful Lixos de 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 luz, cara Delícia, cara Vambora, vambora, vambora Agora a gente sobe E liga a lâmpada? Acho que é, né, velho Sei lá Lá, mano Sobe, eu sei que você consegue Eu não vou te curar O cara tá apagando o turno de novo, velho Usa luz pra combater a sombra Eu tô usando Nossa, o cara comeu Não sei o que você fez, velho Eu não vou te ajudar, não Falou É, o barco fogo não é O barco fogo não é É, o barco fogo não é O que é esse produto químico Tá ok Seja lá o que for esse produto químico Será a fonte Eu não quero mais ter medo Nossa, eu curei o cara Você é mais corajoso do que você pensa Vá pra casa Moça A loucura do Eren surgiu tão repentinamente Quanto era a Virginia Não tenho dúvidas que esses casos estão ligados Preciso retirar a trilha de produtos químicos E ver até onde ela me leva Preciso seguir no caso, né Nossa, cara Isso aqui foi intenso, hein Foi intenso Gostei, gostei, cara A gente resolveu o caso do Eren Né, eu acho que eu resolvi, né Então Com esse caso fechado aqui Entre aspas Eu não sei Eu acho que eu curei o cara Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Tá bom? Já tá dando um tempinho bacana Ó, esse jogo tá muito bom, cara Esse jogo tá Nosso jogo tá excelente, cara Tá excelente a Virginia, tá bom? Então, olha essa lua Vou finalizar o vídeo Com você olhando essa bela lua aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo De Em Som de Mind Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri